O CENÁRIO DO EVANGELHO Então, nós chegamos agora ao quinto domingo do tempo da quaresma. E o cenário do Evangelho muda. Agora nós vamos a um trechinho do Evangelho de João, que provavelmente é da tradição de São Lucas. E diz assim que Jesus foi lá para o Monte da Oliveira. Normalmente Jesus subia no monte, se isolava para rezar. E continua dizendo que de madrugadinha ele já foi para o templo. E começou a juntar gente em volta dele. Ele se sentou e começou a ensinar. Tinha comentário assim de gente que dizia, ué, mas não é isso aí que estavam procurando para aprender? Como é que ele está ensinando aqui no templo livremente? Quando Jesus está ensinando, chegam os donos da bola, né? No templo, os doutores da lei, né? Chegam a partir dos fariseus, que sempre querendo brigar com Jesus a respeito da doutrina, da lei. E eles vêm arrastando uma mulher e colocam lá no centro, todo mundo em volta. E viram para Jesus e dizem assim, olha, essa mulher foi pega, surpreendida e em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada. E viram para Jesus e falaram, e aí, o que o senhor diz? Jesus não respondeu nada. Ele se arregou, começou a escrever no chão e continuaram insistindo, o que o senhor fala? Aí Jesus se levantou. E olhando para eles, falou assim, bom, todo mundo já de pedra na mão, né? Quem não tiver pecado nenhum, pode atirar a primeira pedra. Ele voltou a se joelhar e começou a continuar escrevendo. O evangelho diz assim, que um por um, começando pelos mais velhos, todo mundo foi sumindo. E aí, assim, a gente vira a página, sobrou a mulher de pé lá no centro e Jesus. E aí Jesus pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? Ela falou, não, senhor, ninguém me condenou. E Jesus, a Renata, eu também não te condeno. Tem gente que vai dizer assim, ué, será que Jesus está provando a dutéria? Não, Jesus estava reprovando a hipocrisia daquela turma toda que arrastou a mulher até lá, dizendo que pegou em flagrante a dutéria. E cadê o homem que estava junto com ele? O pecado era dos dois. A hipocrisia, todo mundo de pedra na mão. E Jesus diz, quem não tem pecado, joga a primeira pedra. E para a mulher ele diz, irmão, eu vou do pé. Ele diz, vai e não peques mais. O que é que Jesus estava colocando no centro? No centro está a vida dessa pessoa. No centro está que Deus não veio para condenar, mas para salvar. Ele não veio para apagar a chama que está bruxoleando. Mas ele veio para reavivar. E o evangelho de hoje é, Jesus trata as mulheres com carinho, não com olhar de condenação. E para nós, nos dias de hoje, tem uma grande questão. Essa pandemia explodiu a violência doméstica, normalmente contra as mulheres e as crianças. Aumentou o feminicídio no país. Como que tem alguém que se acha no direito de tirar a vida da outra pessoa só porque é mulher? Então, onde tirou isso? Nem Deus faz isso. Então, nós nos colocamos no lugar de Deus. Essa é a grande blasfêmia. Que esse domingo seja um momento de mudança no nosso coração. Um coração de compaixão. De mudança porque nós não somos os juízes a condenar todo mundo. Nós somos aqueles que queremos também pedir perdão pelas nossas faltas, nossos pecados. E que a gente devolva às mulheres toda a sua dignidade, toda a sua autonomia. Como Jesus fez, atendo com carinho, com perdão, com misericórdia, com amizade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.